Ela é considerada a grande dama do teatro na Paraíba. É uma das atrizes paraibanas mais premiadas de cinema e agora vai chegar na TV na novela da Globo Velho Chico. Ela é Zezita Matos e está aqui conosco para uma entrevista. Muito obrigado, Zezita, por ter vindo. É uma honra para nós de Paraíba já poder contar com a tua presença aqui. Enfim, a gente está estreando a entrevista com as pessoas de cultura, com os artistas, e você é a primeira artista a ser entrevistada pelo Paraíba já. Então, para nós é uma honra. Primeiro, fala um pouco dessa tua experiência de atuar na TV numa novela do Benedito Rui Barbosa, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Como é que foi isso? Como é que foi que você se integrou a esse projeto? Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui no Paraíba já. E gostaria de começar dizendo o seguinte, antes de responder a sua pergunta. Eu não sou a grande dama do teatro, eu sou a operária do teatro. Este apelido chegou porque eu fui a primeira mulher a dirigir o Santa Rosa. Então, era a primeira dama da casa. E daí essa alcunha de primeira dama. Mas eu não sou primeira dama, eu sou mesmo a operária. Dito isso, veja só, depois de 57 anos de teatro, eu fiz Vereda Tropical, uma ponta na novela Vereda Tropical, com Guelha Reis. E agora fui convidada, de fato, pelo produtor Luiz Antônio Cunha, para fazer, integrar a novela O Velho Chico. E, quando ele me disse isso, eu fiquei, claro, satisfeita, contente, mas eu tinha tantos compromissos com o meu grupo de teatro que eu fiquei em dúvida da aceitação ou não. Mas eu quero também agradecer ao coletivo de Teatro Alfinim, que, gentilmente, me cedeu para fazer a novela e uma direção espetacular, que é de Luiz Fernando Carvalho. E também mais um detalhe que me encheu de alegria foi que vou fazer o papel da mãe de Irandi, que o meu personagem é Piedade, feito no começo da história por Síria Coentro. E, quando chegar em 2016, a novela começa em 1960, e, em 2016, então, eu vou assumir a batuta de ser mãe de Irandi e de Domingos Mantenier. São dois filhos de uma história muito bonita. O personagem de Piedade é muito lindo, é muito sensível, é muito humano e traz umas coisas para a gente refletir. Recentemente, você foi premiada em um festival de cinema de Paulínia, ganhou o prêmio de melhor atriz pelo filme A História da Eternidade. Você dividiu esse prêmio com a conterrânea, Marcella Cartacho, e com a Débora Ingrid, que é uma atriz jovem do Ceará. E eu queria primeiro perguntar para ti como foi para você fazer esse filme A História da Eternidade. O que é que ele simbolizou na tua vida? O que foi que mais te marcou nessa experiência? É, o... A História da Eternidade trouxe para a gente uma visibilidade, não é? O filme de Camilo é um filme realmente que eu acho que marca também a história do cinema brasileiro e foi também um convite de Camilo. O Camilo veio diretamente do Recife, aqui no meu apartamento, dizer que tinha feito aquele personagem pensando em mim. É um personagem que não foi fácil fazer, é um personagem muito difícil. Eu hoje, quando assisto, sempre fico emocionada, porque, para mim, não é uma mulher nordestina. Das dores é a mulher universal. Das dores, para mim, ela traz todas as cicatrizes e os preconceitos que essa sociedade impõe a uma mulher. Além de ser mulher, ter 70 anos, ainda tem mais esse adendo. Então, eu acho que, para mim, foi muito importante e foi muito lindo também, lá em Paulínia, quando eles dividiram. Porque, quando a gente terminou o filme, mas não tem atriz principal. Nem a gente pensava, eu, pelo menos particularmente, não pensava nunca em ganhar melhor atriz. Mas a surpresa foi ver como eles dividiram, porque são três histórias, são três mulheres em fases diferentes. E foi muito importante, tanto para a Camila, como para a gente como atriz. Eu não tenho dúvida que o caminho para a Globo foi uma das coisas, foi a história da eternidade. E aí, esse convite, ele surgiu na esteira do filme, da repercussão do filme. E como foi que você recebeu esse convite para estar atuando na novela durante seis meses de gravação? Porque alguns atores paraibanos fizeram participações na primeira fase, mas você vai continuar no Rio gravando a novela durante esse tempo. Como é que está sendo essa sua organização para ficar no Rio, para gravar uma novela das oito inteiras? É, não é fácil. Eu também trabalho no Centro Universitário de João Pessoa, estou ouvidora lá e estou coordenando o projeto de responsabilidade cultural. Não está sendo fácil, mas eu estou me adequando e adequando a todas as minhas responsabilidades lá no Unipê e estou vindo todas as semanas. Desorganiza um pouco a vida, mas organiza em outro sentido da gente aproveitar bem o tempo que a gente tem. Isso é outro exercício que eu sempre fiz e que agora estou sendo mesmo obrigada a fazer. E trabalhar na novela realmente, para mim, surpreende, em parte, por conta da direção do Luiz Fernando. Ele realmente exige, nós temos oficina de voz, de corpo, de interpretação, de dança, um afono trabalhando com a gente. quer dizer, são coisas, inclusive, uma vaca para eu tirar leite, aprender a tirar leite de vaca, quer dizer, são coisas que podia botar um dublê, mas ele não, ele quer, de fato, que a gente, que todos os atores façam o que é para fazer. Isso, para mim, é muito bom e está sendo uma experiência muito interessante.